Se até amanhã os efluentes não cessarem, podemos considerar oficialmente que os efeitos serão irreversíveis. Em testes que realizei com capibaros dos poderes, detectei uma forma mais agressiva da bactéria riqueza parquéria, a da febre amarela. Essa bactéria está sofrendo mutações devido ao contato dela com a bentonita. Temos que agir imediatamente, antes que essa epidemia tome uma... Eu vi, lá onde o rio faz a curva, que era grande, e nada mais com um tubarão, pedia peixe podre, tinha guelves e grandes quadrados de capibaros e matou o preto. Vamos, 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 levanta, levanta! Vamos lá Vamos lá Não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL